Música Mamãe liga pro povo e pergunta quem é Tem o cheiro do viginho Tá, olha pra essa viginha Tá com saudade Tá com saudade Ei, trouxe a chanda Pra quem sabe fazer ligações Oi Cida Diz que tá com saudade Meu queixinho já tá ficando bom Não é meu filho Que susto Diga Já tá com a pele corada Ih, tem filho da mãe Diga Aqui é irmã do papai Sobrinho Não é Meu Deus Botaram vestidinha de véia Que susto, hein Diga Tá bem, tá só com gases preso, né Tem que andar pra peidar Tem que andar um pouquinho Viu Tá parecendo uma procissão, gente Bota no papai pra andar um pouco Tá todo mundo andando um pouco Dá carreirinha, papai, até ali Dança, seu vestido Ai, mamãe tá lendo pra alguém aí Já pra ver o senhor Pra beijar café Pra beijar café Pra beijar café Oi